PS3 Tunado vem com mais de 48 mil jogos, incluindo games de Play 2, Play 3 e jogos retro. Acessa lá gameoverstore.com.br A pergunta desse vídeo é, onde foi que você jogou o GTA San Andreas pela primeira vez? Foi numa lan house de videogame? Foi na casa de um amigo ou parente seu? Ou foi no seu próprio console? Uma pesquisa de quebrada, feita por especialistas em porra nenhuma, apontam que no Brasil, 35% das pessoas que jogaram o San Andreas pela primeira vez, nem tinham o console pra jogar. Ou seja, jogaram em lan houses ou casas de amigos. E eu faço parte disso aí. Só que mano, é importante você olhar pra trás e saber que o GTA San Andreas tá fazendo 20 anos, irmão. E uma coisa que você não pode negar, é que 20 anos atrás esse jogo, pra meros mortais como nós, era quase que um sonho impossível de ser alcançado. E que eu tenho certeza que você mais do que ninguém pode falar que naquela época, com aquela realidade, conseguir um Playstation 2 e jogar esse game em casa, era fora de cogitação. Só que o tempo passou e a gente cresceu. E jogamos outros jogos da franquia que vieram depois, como GTA 4 e GTA 5. Só que irmão, e o San Andreas? Por que ele continua aqui, firme e forte, principalmente no Brasil? Acreditem amigos, essa resposta é bem complexa e eu vou explicar o porquê. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Criative e hoje vai ser um vídeo diferente. Eu vou contar um pouco sobre alguns aspectos do GTA San Andreas, a história dele aqui no Brasil. E tentar entender, por que ele continua em alta? Por que esse jogo continua sendo um palco de entretenimento até hoje pra comunidade? Tanto pra quem joga, quanto pra criadores de conteúdo, tipo Nobreza Games, Digaton Games, entre outros que fazem um trabalho perfeito aqui nessa plataforma. Então presta atenção, irmão, esse vídeo aqui, ele não vai ser uma análise. Eu não vou contar o enredo do game, nem sobre os gráficos e mecânicas que todo mundo já sabe. Não, nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco da vibe desse jogo. Como é que era o GTA San Andreas na visão de um moleque que jogou muito esse game no Playstation 2 com o destravamento Matrix? E relembrar também, por que não, algumas polêmicas pesadas que surgiram com o jogo, as tretas envolvendo a Rockstar e o governo americano. E tudo isso, amigo, com a minha história, que eu tenho certeza que é bem parecida com a sua. Então, mano, olha só, esse início de vídeo já tá enorme. Se tu tiver fome, aproveita que tá no começo, faz um lanche. Se você tiver na TV, aumenta o volume e se você tiver no PC ou no celular, coloca o fone. Que esse vídeo aqui foi pensado pra ser confortável pra você assistir, beleza? Tu tá preparado? Então vamos lá. Você já percebeu que o GTA San Andreas tem uma característica única, onde o cenário, a atmosfera, a vibe do game, ela não deixa bem claro que tipo de sentimento ela transmite. E que pra um jogo que foi lançado em 2004, com tanto conteúdo já explorado por youtubers e a comunidade, que ele ainda continua sendo um dos principais meios de entretenimento de games da atualidade, mesmo com o GTA V aí. As particularidades que esse jogo apresenta como lugares no mapa, que tem alguns que não foram muito bem explorados. Que por incrível que pareça, eles foram bem caprichados no desenvolvimento. E que na história, tu nem passa por lá. Dando a entender que são lugares abandonados e amigo, o GTA San Andreas, ele coleciona lugares assim. Construções bonitas e monumentos gigantescos lá, ele, que não tem nenhuma finalidade na história ou que a gente nem prestou atenção. E por ser lugares baseados em cidades reais, elas estão lá, pra você explorar e admirar o trabalho bem feito. E uma coisa que impressiona, é que o game, ele é muito vivo pra um jogo de 2004. Onde as coisas vão acontecendo sem precisar que você esteja lá pra elas acontecerem. A cidade, ela deixa bem claro que você é só mais um, irmão. Tu não é o protagonista. Os pedestres andando nas ruas, o trânsito passando e cada NPC com suas falas. Seus gestos, isso é característico do jogo. Pra onde você vai, os caras tão falando e murmurando coisa, reclamando da vida. Você nunca tá sozinho. Sem contar os crimes. A polícia, ela corre atrás de todo mundo que faz merda. Direto a gente flagra, o pau quebrando na rua e você se pergunta, mano, o que que tá acontecendo? Outra coisa que chama atenção também, é a dimensão do mapa. Que todo mundo aqui já sabe, que o GTA Sandras nem é um dos maiores mapas. Já foi comprovado que True Crime é maior que o GTA V. Como eu já falei no vídeo de maiores mapas no card em cima, porém aqui. A maneira com que ele foi desenvolvido, rico em detalhes, porém é todo espaçoso. Com uma perspectiva de câmera sempre próxima do personagem. Dando a entender, que tudo no jogo é monumental. Tantos lugares ricos em detalhes, com vários pedestres nas ruas cheios de vida. Lugares com uma atmosfera mais calma, como a do interior. Como aquelas cidadezinhas dos condados. E quanto lugares inabitados. Que deixa até, um sentimento de vazio. Ou então que esses lugares, te dá até curiosidade pra explorar. A diferença de regiões do mapa, te mostra a diversidade dos NPCs e do trânsito. Os meus lugares preferidos sempre foram as zonas rurais. Onde o trânsito é mais escasso. Carros velhos, antigos e rurais utilitários com caminhonetes com caçamba. E os moradores caipiras, sempre murmurando coisas estranhas. É bem típico do interior. Ou parece mesmo a cidade onde eu moro, mano. Tem louco aqui pra tudo. E eu lembro que no Playstation 2, o GTA é característico por ter o seu filtro laranja. Eu não sei se você já percebeu, que no PC e nos outros consoles, não tem essa parada. Aqui no Play 2, parece que o game tá sempre com aquele clima de pôr do sol. Deixando o jogo lindo. Esse efeito aqui, ele é exclusivo do Playstation 2. Porque ele serve pra demarcar as limitações de renderização do mapa. Escondendo algumas imperfeições que o Play 2 tinha, que era bem ilimitado. Porém, essa sacada, ao invés de atrapalhar, deixou o jogo mais bonito ainda. Graças a Deus, no PC, a gente tem mod pra isso. O nome dele é Sky GFX. Pra quem quiser, dá uma pesquisada aí. Existem muitos outros lugares que, pra mim, transmitem paz. E eu adoro andar por ali, sem rumo, principalmente no deserto. Porém, pra muita gente, esses lugares, essas cidadezinhas pequenas do interior, são motivo de muita curiosidade e mistério. Easter Egg sem explicação plausível, dando palco pra teorias e amigo. Outro ponto do game que estendeu a vida útil desse jogo, são as teorias. Que pra quem acha que elas foram desvendadas dessa década pra cá, tá enganadíssimo, amigo. Isso daí não é de hoje. Em meados de 2009, quando o YouTube era só mato, a gente ficava intrigado com os mistérios que surgiam nesse game. Com a música do arquivo X de fundo, quem é que lembra? Vídeos com baixa qualidade, tudo pixelado, onde não tinha explicação. Como o famoso vídeo do pé grande. Mostrando aquele humanoide na floresta, cara, isso daí movimentou a comunidade inteira. Todo mundo queria achar o pé grande na floresta. Qualquer coisa que a gente visse por lá, meio que sem ao menos nem enxergar direito, porque na época todo mundo sabe. A gente jogava numas TVs de tubo horríveis, a gente achava que via alguma coisa, e já era motivo pra compartilhar com a piazada na escola. Só que né, tu vai provar de que modo. Já era difícil a gente ter o Play 2 pra jogar, quem dirá uma placa de captura pra gravar. Celular com câmera? Nem pensar, moço, era fora de cogitação. E se a gente tinha, era essa parada aí, ó. Dá pra contar os pixels na tela. Só que mais tarde a gente descobriu que o pé grande era só um mod, um dos primeiros mod de GTA no PC. Feitos pra adicionar mistérios no game, como eu disse, desde cedo o jogo é palco pra teorias da comunidade. Outra coisa também, a gente não pode esquecer das teorias que surgiram em relação ao desenvolvimento desse jogo na fase beta. Isso daqui é um ponto em questão. Onde diz que no game, a ideia de ter três personagens não surgiu no GTA V, e sim já no San Andreas. Porém foi descontinuado por conta da limitação do hardware na época, e pessoal, isso daí já foi comprovado. Porque existem linhas de programação esquecidas dentro do game que apontam isso. Porém, uma teoria da comunidade mais aprofundada, que aponta que esse indício de ter três protagonistas não estão nessas linhas. E sim no fato de que, na verdade, os protagonistas do GTA San Andreas eram pra ser o Big Smoke, o Rider e o Switch, e não o CJ. E isso ganha mais força quando você percebe que as artworks de todos os GTAs já lançados sempre aparecem o protagonista do game. No 3 aparece o Cloud Speed, no 4 aparece o Nico Bellic, e no 5, o Michael, o Franklin e o Trevor. Mas no GTA San Andreas não, o City Ray não aparece em nenhuma. Na maioria das artworks do San Andreas sempre aparecem os três, o Rider, o Big Smoke e o Switch. Dando a entender que a história era pra ser com eles, com a antiga Orange Grove Street, que também era uma coisa real que mudou. O nome da gangue e as cores, que eram pra ser laranjas ao invés de verde. E por isso, nas artworks, você vê carro laranja, o G-Loke laranja e a bike laranja e tudo mais. E existem também algumas imagens betas que saíram mostrando isso em questão da gangue. É verdade, ela foi mudada. Porém, ela foi mudada três meses antes do lançamento do jogo, já na reta final do desenvolvimento. Então, logo, a teoria que diz que o CJ não era pra ser o protagonista não faz sentido. O GTA San Andreas, ele demorou dois anos pra ser desenvolvido. Vocês acham mesmo que em três meses, já na reta final, a Rockstar ia colocar o CJ na história? Essa conta não fecha, é impossível fazer isso. Só que eu tenho que admitir que a teoria é bacana. E pessoal, presta atenção. Essa é pra você que tá cansado de ficar gastando dinheiro com o jogo. Se você gosta do GTA San Andreas, entre outros games de vários outros consoles, o PS3 tunado da Game Over Store tem tudo isso. São mais de 40 mil games, tudo em um só aparelho. Tu vai jogar os clássicos do PlayStation 1, Crash, Driver, Resident Evil, são mais de 1.500 jogos de Play 1 pra você poder jogar. Ele vem também com a server do Play 2, Dragon Ball, Resident Evil 4, Medal of Honor, até mesmo Sandria. São mais de 1.300 jogos de Play 2 e todos eles já estão no console. E digo mais, tu vai jogar muitos desses games traduzidos e alguns até dublados, tu já pensou? E pra você que curte games retro, o console já vem com o aplicativo Retro Games da Game Over Store, que oferece mais de 30 mil jogos da época. E não precisa fazer nada não, mano, eles já estão lá. É só abrir o aplicativo, procurar o teu game e jogar. E falando de aplicativos, YouTube, Netflix, Amazon Prime e muitos outros. E além dele vir com jogos de PlayStation 3, amigo, tanto os exclusivos como os AAA. São mais de 5 mil, mano. Chega de gastar dinheiro com o jogo e clica no link da descrição, amigo. Fala que tu é parceiro da Creative Games, que os caras já te conhecem. GameOverStore.com.br Agora a pergunta que fica é, por que o GTA Sandras é um jogo tão querido principalmente aqui no Brasil? Bom, existem alguns fatores que fazem com que a gente se reconheça com esse game. Assim como eu citei lá no início do vídeo, muita gente que jogou o GTA Sandras não jogou no próprio console, não tinha o console pra jogar. Aqui no Brasil, assim como eu, quem não tinha condições de ter o console, juntava a moeda pra jogar nas lan houses, onde o dono da loja temporizava aquela televisão zona de tubo no modo sleep. Que se acabasse o tempo, a televisão desligava na sua cara e, irmão, tu levantava e ia embora. Foi lá que o sonho de ter o Play 2 cresceu. E minha mãe definitivamente já criava a gente com muita dificuldade, trabalhando hoje pra pagar o que gastou ontem. Tão óbvio que eu nunca pedi o Play 2 pra minha mãe, eu tinha vergonha na cara. E muito menos, pedi dinheiro pra ela pra gastar em lan house, cara. Não tem condição. E uma coisa que a gente fazia é que junto com os meus amigos, a gente acatou latinha na rua e fingia que ia cuidar dos carros que estacionavam ali perto. A gente ganhava uns trocados e vazava, e com R$1,50 já era o suficiente pra jogar uma hora. Cara, eu tô explanando aqui, a minha mãe não sabe dessa história, mas era assim que a gente se divertia na rua. E pessoal, eu consegui o PlayStation 2 muito tarde. E quem me conhece aqui sabe que a minha família inteira joga. E só no final de 2010, a minha tia, que já tinha o Xbox 360, me deu o PlayStation 2 dela. E cara, olha a felicidade, irmão. Eu levei pra casa, peguei o GTA Sanders emprestado de um amigo meu, eu lembro até hoje, e apareceu o destravamento Matrix, óbvio, e o logo da Rockstar. O carregamento do game, que era demorado, só me deixou ansioso. Eu pulei a cutscene principal porque eu não queria saber de nada. E pela primeira vez, eu vi o CJ spawnar no beco do bairro Jefferson. Nossa, amigo, disso aqui eu nunca vou esquecer. E detalhe, a primeira vez que eu vi o bairro Jefferson ali embaixo, eu, bobinho, né, criança, achava que Jefferson era o nome do personagem. Se você era de menor e jogou o game e também achava isso, por favor, comenta aqui embaixo, não me deixa eu pagar esse mix sozinho, não. E quem é que não se lembra, né? A primeira vez que jogamos GTA Sanders, a gente não queria saber de missão, não. A gente queria era zoar e explorar o game. O mapa ainda bloqueado, impedia a gente de sair de Los Santos. E se a gente inventasse de ir pra outros locais, como Las Venturas, usando o código do Hydra, que eu fiz muito isso, ou então até mesmo nadando até lá, já logo aparecia 4 estrelas, impedindo a gente de explorar aquele local, porque, mano, tinha coisa pra fazer em Los Santos ainda. E por conta dessas coisas, a gente acabou apelidando essas cidades de Cidade Proibida. Quem é que não se lembra disso? Voando pela área 51, onde a gente era bem recebido, na época que os easter eggs eram pouco explorados, ali perto tinha um buraco com sacos de corpos jogados, com uma caminhonete ali do lado, dando a entender que foi com esse carro que foi transportado. Tinham vários outros easter eggs disparados pelo jogo que a gente nem conhecia, e acabou achando meio que sem querer. com uma mensagem na Gonday Gate, aquela ponte vermelha, dizendo que, mano, vai embora, aqui não tem easter egg nenhum. Outra coisa que também fez com que o Sandris ficasse muito famoso aqui no Brasil, era o aspecto de ação da cultura do jogo e o personagem. Você não entendeu, né? Calma que eu vou explicar. Amigo, a gente tá no Brasil, e infelizmente a gente é cercado de criminalidade que até fazem parte da cultura, querendo ou não. E eu morava no morro, mano. Era só exemplo ruim, ou seja, esse universo já existia na minha realidade. Não precisou de games violentos pra surgir violência. E morando lá, a vagabundagem que atrapalhava o lado de gente que morava no morro, manchando a reputação do local e atrasando o lado do pessoal que tava lá, que tá tentando sobreviver como todo mundo, onde eu mesmo tinha contato com esses atrasalados, mesmo que sem querer, porque, né, a gente ia pra mesma escola. Eu não sei como é que eu não me desviei também. Eles eram fanzaços do GTA. Eles mesmo vinham às atitudes do personagem com total liberdade dentro do game, com ações e consequências que são muito parecidas com a nossa cultura dos anos 90. O jeito de andar do personagem, as vestimentas, as ações e movimentação do personagem, que, cara, a Rockstar, querendo escrever uma história que já existia na situação geral de muito país em relação à criminalidade, aqui, criou uma sátira real em cima disso. E a gente, olhando pro personagem, a gente fala, cara, o CD é brasileiro. Querendo ou não, isso aguçou muito a vontade de jogar, vagabundo ficava louco. Agora, irmão, essa tese que eu citei, você não pode confundir com a teoria de que os games geram violência. E esse mérito de falar que games violentos geram influência sobre o jogador, isso daqui é muito papo de record, a gente não vai entrar nesse ponto. Coisa de dar tênis, esses negócios aí. Independente do GTA estar aqui ou não, o Brasil continua violento com ou sem os games. Daí é conversa pra boi dormir. Mas eu deixei em aberto os comentários pra você escrever o que você acha disso tudo. Mas ainda citando o sucesso dele aqui no Brasil, por conta da semelhança do game à cultura brasileira, todo mundo abraçou esse jogo de forma absurda, irmão, criando vários mods justamente pra ficar mais parecido com o Brasil. Que é o que mais chama atenção são os carros brasileiros, que finalmente a gente tinha um game com carros que a gente via na rua. Isso era raro, irmão, pois os outros jogos eles mostravam carros internacionais. Aqui não. Tinham vários pra gente se divertir. Mods de roupas e camisetas de time, torcidas organizadas, propagandas de TV do Brasil dentro do jogo, amigo. deixavam o GTA como se fosse feito pra gente mesmo. E quem é que não se lembra, né? Com ele surgiram vários outros mods inclusivos pro Play 2. Tinham GTA Torcidas, com cada gangue representando um time diferente. Isso daí saiu até no jornal, foi uma gafe. Tinha o GTA Tropa de Elite, que já vinha com a farda da polícia, com aquele mod menu, quem é que não se lembra? O GTA Rio de Janeiro, onde enganou muita gente achando que era um mapa do Rio de Janeiro mesmo, porque na capa do jogo mostrava o Cristo Redentor e tal. Que nada, amigo. Aquilo ali foi engana trouxa. E tinha também o que eu mais jogava, que era o GTA Cidade de Deus. Me lembro que nas rádios do jogo, todas as músicas brasileiras ficavam horas ouvindo funk carioca. Certeza que quem criou esse mod morava no Rio. E amigo, deixa eu te falar uma coisa. Falando de mod ainda, como eu prometi em falar das polêmicas envolvendo o game, existe um mod que deu muita dor de cabeça pra Rockstar. Eu acho que vocês já estão ligados do que eu vou falar, mas sim, mano. É o mod Hot Coffee. E se você já conhece meio que por cima dessa treta, aqui eu vou contar em detalhes por que a Rockstar quase foi de arrasta, mano. Quase foi fechada pelo parlamento americano por conta disso. E tipo, cara, nem é novidade, né? Essa empresa sempre esteve na mira dos veículos que ditavam regras com a máquina pública, onde ela paga muito caro pra te dar essa liberdade do jogo de fazer as coisas do seu jeito. E por conta disso, a Rockstar já estava na mira do governo há muito tempo. Porém, o que aconteceu aqui foi cagada da própria empresa mesmo. Presta atenção. Depois que o GTA Sandras foi lançado, alguns modders encontraram no arquivo do game resquícios de um minijogo feito por parte dos desenvolvedores. Esse é o famoso minigame Hot Coffee, que traduzindo, fica café quente, que é uma alusão que as namoradas do CJ no jogo te chamam pra tomar café na casa delas em missões específicas. Porém, amigo, todo mundo lembra que não era café, mano, que elas ofereciam, e sim pumba-la-pumba mesmo. Um minigame com cenas acasalantes ali e tal. Só que a questão é, esse minigame, por ter ficado tão, digamos que assim, extravagante, os desenvolvedores resolveram cortar o minigame da versão final do jogo fazendo com que o jogador não tenha acesso a eles por meios normais do game. Então, de maneira vagabunda, ele ficou escondido nas linhas de programações ocultas do jogo. Porque, né, cara, vamos lá, eu imagino que pra reprogramar uma missão do zero, quase que no dia do lançamento do game, não ia dar tempo de fazer nada. Só que, amigo, os modders acharam essa linha e destravaram esse minigame com um mod e adicionaram na história principal do jogo. Aí deu ruim. Vendo isso, a Rockstar tentou relançar o jogo numa versão sem esse minigame, só que a cagada já estava feita. E além dela ter que ressarcir alguns consumidores que exigiram o dinheiro de volta por conta desse escândalo, essa cagada acabou chegando no Congresso americano, onde a nossa excelentíssima senadora Hillary Clinton sugeriu que novos regulamentos fossem colocados nas vendas desses jogos eletrônicos. Aí é óbvio, né, que o Congresso aprovou essa resolução. Só que daí tem mais. Por conta disso, ela fez com que o Congresso abrisse um inquérito pra investigar a Rockstar, pra saber se, de fato, ela teria colocado esse minigame intencionalmente que esburlar o selo de faixa etária pra incluir esse conteúdo no jogo de forma oculta. A cagada se espalhou totalmente, amigo. A função dessa resolução era basicamente tentar fazer com que a Rockstar desembolsasse uma multa milionária. Porém, todo brasileiro sabe, que o sistema é foda, irmão. O projeto de lei expirou no final de 2006, quase que no final do desenvolvimento já do GTA IV. E o papel da Hillary Clinton não deu em nada. E todo mundo aqui sabe que a Rockstar ela é zoeira, né? Saiu ilesa do caso e quis brincar, tirar sarro com toda essa polêmica e qual que era a ideia. Ela decidiu tirar onda com a Hillary Clinton colocando o rosto muito parecido com o dela na paródia da Estátua da Liberdade dentro do mapa do GTA IV, substituindo a tocha de fogo com uma xícara de café fumegante em referência à controvérsia do modo hot coffee, café quente. E ela tá lá até hoje, mano, se você tiver o GTA IV você pode entrar lá pra ver, mano. Esse foi o desfecho da história. E pessoal, vocês entenderam? Dá uma olhada no que esse game significou pra comunidade de jogos do mundo inteiro. E depois de 20 anos, ele ainda continua aqui, sendo base de conteúdo pra esse vídeo que eu posso te falar, deu trabalho. E quem assiste aqui o canal sabe que eu não costumo trazer GTA Sandras pra cá. Eu sempre pensei que eu nunca tive moral pra falar desse game tais como Gigaton ou Nobreza. Na minha cabeça, esse conteúdo é deles. Mas como eu contei parte da minha história que já envolve o jogo, é um game que eu amo muito, então eu queria compartilhar com vocês. Por isso eu te peço por favor, irmão, se inscreva no canal e ative o sininho. Sua inscrição e seu like é a minha recompensa por esse vídeo. Escreva aqui embaixo nos comentários a sua história com o GTA. O que você acha disso tudo? Cada um aqui assistindo é um mundo diferente, compartilhando do mesmo sentimento. Então deixa a sua marca aqui embaixo, beleza? Outra coisa também, com dois reais você pode ser membro do canal Creative Games, como esses aí que estão aparecendo na tela nesse momento. Muito obrigado a todos. Quer aparecer ali junto com eles? Assina o canal, seja mesmo também. É só dois reais, irmão. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. E aí E aí E aí Amém.